Fala pessoal, eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. Esse é o canal 2.0. Hoje finalmente nós estamos indo dar um jeito no nosso cabelo, porque ele está em estado lamentável, né Gabi? Sim, mas isso vai mudar, porque estamos indo lá no Circus Hair. Vai fazer o meu cabelo e o cabelo do Gabriel. O que será que a gente vai fazer nesse cabelo? Não sei. Os Circus Hair, eles são especialistas em colorir cabelos. Sim. Então isso tem muito a ver com você, né Shirley? Aham, verde, azul. Qual cor que a Shirley vai escolher? Não sabemos? E o Gabriel, será que ele vai mudar o cabelo dele? Será? Será, gente? Olha, a gente está indo, acordamos super cedo, porque esse é um processo que leva bastante tempo. Você está cortando minha cabeça. Eu tenho que falar assim, mas daí eu posso manter o carro? Não, eu estou te vendo. Vai, fica quieto. Mas como estamos em São Paulo, né Gabi? Tem aquele trânsito. É sempre imprevisível o trânsito de São Paulo, né? Mas a gente está tentando. Estamos indo. Estamos. Logo a gente chega. Chegamos! E é aqui. Essa daqui já é a parte que o Gabriel vai ficar, ó. Vou cortar meu cabelo nada. Vou jogar uns jogos. Ele vai fazer aqui. Gente, é tudo muito legal. Olha isso. Vendo-se. Parabéns. Na verdade eu perdi. Perdeu? Porque teria que ter outra bolinha para bater. Ah, é verdade. Ela me fica na parte de cima e eu fico lá na parte de baixo. É. Olha, parece com você. E aí eu estou pensando que cor que eu faço com o meu cabelo. Se eu mantenho o pink, se eu troco para um azul, para um roxo. Nossa. Está muito desbotado. Está muito desbotado. Olha, nem parece que era rosa. Exatamente. Ficou cor de água de salsicha. Então dá um jeito nisso, certo? Olha, Gabi já está se preparando. Quem vai cuidar do cabelo do Gabi é... Tati. Tati. A Tati. A Tati. A Tati vai cuidar do seu cabelo, Gabi. Ah, boa sorte, Tati. Vou deixar o Gabi aqui com a Tati, que sabe muito bem o que está fazendo. E vou ver se de repente já não estão me chamando aqui embaixo, na parte de baixo. Uma espécie de lanchonete aqui. Tudo muito legal. Logo mais, a gente vai usar esses trapézios aqui, para experimentar todo o circo. Não, nunca. Até parece. Eu estou aqui com a Bia, que já está me auxiliando. Olha aqui, a Tamires vai cuidar de mim. Tamires, você acha que tem jeito isso aqui? Não. Olha, desbotou bem. A Bia está aqui, ela vai fazer o teste de mecha para ver se o cabelo aguenta, porque isso é muito importante, né gente? É claro. Bom, enquanto eu estou com um teste aqui na minha cabeça, a Tamires disse que eu posso andar sem fazer pirueta para não cair, mas eu vou ver o que está acontecendo com o Gabriel. Logo mais, o Gabriel vai pintar o cabelo de azul, né Gabi? Você já decidiu que vai ser a sua cor? Eu estou fazendo o teste de mecha agora, para ver quanto o meu cabelo abre e o que pode ser feito. Eu não posso olhar para você, porque se eu olhar, ela pode atrapalhar a metade. Com certeza isso vai acontecer e vai ficar muito engraçado, inclusive, vai ser ótimo para o vídeo. Gente, se eu não posso entrar, você está nos atrapalhando. Ok. Doze segundos depois... Gente, olha o que está vindo ali. O Gabi com o seu novo corte de cabelo. A gente já estava desesperada, fala aí. Já, não aguentava mais. Por que você está apertando a minha cabeça? Eu estou apertando, porque senão eu vou apertar a minha boca. Ah, tá. O meu ficou pronto em tipo... Trinta minutos. Trinta minutos. E o seu faltam quanto? Cinco minutos. Pelo menos umas trinta horas. Mas esse é um processo mais demorado, né Gabi? Porque tem que descolorir o cabelo, depois tem que te enviar. Aí eu tenho que decidir que cor que eu vou fazer, entendeu? Não decidiu ainda, né? Se eu faço uma parte de cada cor, se eu faço tudo de uma cor, se eu estou um pouco ineciso com relação a isso. Talvez umas sete ou oito horas eu já saia do que eu vou fazer. Beijo. Tchau, amor. Vamos ficar aqui esse tempo todo, não, gente. Meu Deus. Deixa eu aproveitar para fazer seu cabelo aqui em volta. Não, obrigada. Obrigada, você é álcool? Para. Álcool? Deixa, não é? Mas é ótimo para limpar o cabelo. Não, deixa o meu cabelo em paz. Será que eu corto o meu cabelo? Será que eu deixo ele bem curto aqui? Ou eu deixo maior? Deixa eu corto aqui, ó. Uma hora depois. Eu vi que já tiraram as coisas aqui que estavam no cabelo destíbilo. Sim, tiraram. Terminou o seu teste? O teste terminou. E aí? Ih, rapaz. Deu ruim? Deu ruim. Tá falando sério? Deu ruim porque o meu cabelo está muito fragilizado e eu descobri que é o shampoo que eu uso, que eu achava maravilhoso. E parece que não é tão maravilhoso assim. Então não vai dar para fazer algo muito mirabolante. Não é quente. Mas a gente vai fazer uma coisinha aqui para eu não sair chorando. Ah, você vai diminuir a testadela, moça? Não, sim. Seria bom. O Tomires vai falar aqui para a gente os horários de atendimento. Os horários de atendimento do Circus é de terça a sexta das 11h às 21h e de sábado das 10h às 20h. Eu que sou especialista vou explicar para vocês. Primeiro elas começam passando o mingau na cabeça. Esse mingau é feito com cola, farinha, maionese e, claro, sal a gosto. Como a Shirley é muito nervosa, precisa sempre de dois profissionais para cuidar dela. Assim, um segura o cabelo de um lado e outro segura o cabelo do outro. Isso é bom porque se de repente a Shirley resolver virar e morder, a outra profissional pode puxar do outro lado para compensar. Geralmente o produto tem um cheiro muito bom. Assim a Shirley pode ficar mais tempo sem tomar banho. Cheirinho de chiclete, sei lá. A cor é feita com uma misturinha de beterraba, morango e terra. E, claro, sal a gosto. E agora o pessoal desistindo porque realmente lidar com a Shirley não é fácil. Você está falando de mim aí? Não, eu estou aqui como eu sou experiente, né? Eu fui falando todo o processo, as mensuras. Falei de tudo, todos os detalhes. Inclusive porque tinha duas pessoas aqui fazendo. É muito legal também esse detalhe de duas pessoas. Eu achei demais. Realmente é aquilo que eu falei, né, pessoal? A Shirley, ela se debate muito. Então precisa ter duas pessoas para segurá-la. Bem, enquanto eu espero a Shirley, o bom é que aqui tem coisas para ficar fazendo, ó. O que você está fazendo aí? Eu estou passando o tempo. O que você está fazendo? Esse cara é Eli. Vai daqui, velho! E aqui, qual que é a ideia, pessoal? Eu vou bater na bola branca e vai bater na verde e vai entrar aqui. O amarelo vai entrar aqui. O marrom vai entrar ali e o roxo vai entrar ali. Isso tudo com apenas uma tacada. Olha só. Quer que eu ajudeu ela, cortar? Não, obrigada. Ó, lindo! Gente, um arraso. A gente quer agradecer vocês por me deixarem um pouco menos feia, né? Obrigada. Ótimo! Gente, estamos sendo muito felizes. Olha, o Gabi está finalmente com o cabelo. Depois de muitos vídeos. Finalmente. Cabelo renovado. Eu também. Gente, olha essa cor. Olha essa cor. Rosa, gente. Rosa. Olha isso aqui. Agora não está mais desbotado. Nada de desbotado. Eu vou tratar o meu cabelo, certo? Cuidar direitinho, né, Gi? Para eu voltar e fazer uma cor completamente diferente que eu já escolhi. Então a gente vai fazer essa cor em uma outra oportunidade. E eu mostro para vocês também. É isso aí. E depois de tanto tempo esperando a Shirley, finalmente vamos almoçar. Tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô mais feliz porque vamos almoçar finalmente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Começamos o dia no carro e também vamos terminar a nossa tarde no carro. Não só no carro, mas começamos o dia com o trânsito e vamos terminar com o trânsito. A gente espera que vocês tenham gostado de participar com a gente desse dia aí fazendo os nossos cabelos. Muito obrigado, pessoal do Circus Hair. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não esquece que a gente posta vídeo todos os dias. Então, super beijo para vocês do Família Gachi e a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Tchau, tchau.